O projeto da Estação Antártica Brasileira, todo brasileiro, foi desenvolvido com a participação da comunidade científica, mas a execução dessa obra está a cargo dos chineses, de uma empresa chinesa que venceu a licitação e está construindo essa obra. São cerca de 200 operários da China que estão instalados aqui nesse canteiro de obras, executando aí as atividades. Essa aqui é uma área de convivência do pessoal chinês, por aqui também fica o alojamento desses operários, alguma área de depósito também, onde ficam materiais, o depósito de materiais. E bom, como eu falei, são a todo 200 operários e toda essa obra, a obra é baseada em módulos que são pré-montados lá na China. Eles são fabricados e pré-montados na China, são trazidos em contêineres para cá e aí aqui são instalados definitivamente. A expectativa é que essa obra possa ser então entregue, inaugurada em março de 2019.